A atriz e empresária Bruna Cordeiro há 15 dias se formalizou no MEI, o programa do microempreendedor individual e agora é dona do próprio negócio que presta serviços artísticos. Eu prestei um serviço a uma grande livraria e ela me exigiu a nota fiscal para fazer o pagamento. Então eu tive que procurar o Sebrae e fazer a minha microempresa. A apostar no empreendedorismo é o que muitos brasileiros têm feito nos últimos tempos. Só neste ano, de janeiro a julho, foram 630 mil novos pequenos negócios instalados. O país já conta com 7 milhões e 300 mil microempreendedores. Os números são do portal do empreendedor e demonstram ainda que no mês de maio houve crescimento recorde. Foram 107 mil microempresas formalizadas, contra 90 mil no mesmo período em 2016. O setor de serviços lidera o ranking dos mais procurados. Depois vem o comércio e a indústria. O desafio é dar mercado, ter políticas públicas para ele acessar o mercado de uma forma mais estruturada, estar mais preparado para o dia a dia enquanto empresa, para que ele possa ganhar dinheiro e, por outro lado, arcar com os seus custos mensais. A vantagem de ser um microempreendedor está na simplificação de processos. O governo possui também incentivos para a categoria, com créditos facilitados, acesso ao mercado de compras públicas e orientação técnica. Ao entrar para o MEI, ele passa a ter os benefícios da Previdência Social, além da formalização, um passe para crescer, porque ele pode emitir nota fiscal, ele não precisa se esconder, ele cai na formalidade e a formalidade não o machuca, até porque o MEI está isento de burocracias. Atualmente, pode ser um microempreendedor quem tem faturamento até 60 mil reais por ano. E a boa notícia é que, a partir de 2018, o valor limite será alterado. Vai passar para 81 mil reais. Bom para Bruna Cordeiro, que só pensa em crescer voando alto. Eu estou aqui agora, microempreendedor individual, e daqui a pouco eu quero aumentar, e aumentar, e aumentar. E dessa forma eu quero conseguir aliar mais artistas, trazer mais gente para o meu leque, para a gente trabalhar todo mundo junto, e para estar gerando renda para todo mundo.